Oi pessoal, eu sou a Larissa, estou aqui agora com a Leandra, essa maravilhosa, eu vou perguntar para ela como que ela está sendo participada dessa feira, desses 4 dias, como que foi, se ela gostou, qual foi a expectativa dela? Olha, da minha parte, as expectativas foram todas superadas. Os empreendedores de Cataguase estão de parabéns, os estandes estão lindos, tá? Tudo assim, muito caprichado, com muito cuidado, dando muita atenção para todo mundo de Cataguase que veio conhecer, né? Estava todo mundo com muita saudade do retorno da Fink, eu acho que ela voltou com tudo, voltou para ficar. E assim, eu já estou com saudade, eu não sei vocês. Não, eu já falei, a gente estava conversando, falando que a gente já está querendo de novo, eu não queria que acabasse. Ah, pois é, mas aí, então, agora criar realmente esse grupo, unir ainda mais os empresários de Cataguase para a gente começar a estruturar 2025. E ano que vem, aumentar os estandes, ser maior, mais coisa. Olha, eu acho que quem não veio e expor, se arrependeu. E ano que vem, com certeza, vai ser muito maior. Vai estar aqui. Vai estar sim, nós vamos estar aqui juntos, com certeza, para poder registrar isso. Exatamente, ó, vamos chamar o pessoal agora para 2025? Com certeza, você é empresário de Cataguase, que não veio esse ano, não perca a chance de expor ano que vem. Você que esteve esse ano, tem certeza que vai retornar. Fica com o convite para todo mundo, de par de par, da FIMC, que é sucesso, que voltou para ficar. E bora para 2025. Bora 2025. Música Música